Bem-vindos à UC de Psicologia das Organizações e do Trabalho. O meu nome é Sara Ramos e vou coordenar esta UC. Esta unidade curricular é uma unidade obrigatória no segundo ano da licenciatura em Psicologia e este ano pela primeira vez irá funcionar também como uma oferta optativa ao segundo ano da licenciatura em Economia. Nesta UC pretende ser o primeiro contacto com o estudo das organizações, das formas de organização do trabalho e de como é que os contextos do trabalho podem influenciar o comportamento humano. Em termos de objetivos da UC, vamos pretender introduzir os alunos àquilo que são os conceitos das organizações, descrever a natureza das organizações e do trabalho, tentar identificar e contrastar as principais abordagens teóricas sobre aquilo que é orgânico e o funcionamento das organizações no geral, procurar também abordar as questões da estrutura organizacional e de que fatores é que influenciam esta estrutura, de como é que se constituem as organizações em termos dos seus elementos-chave, dos seus mecanismos de coordenação internos e analisar ainda os processos organizacionais, identificando as metodologias de análise do trabalho e de intervenção ao nível organizacional. O meu nome é Teresa Almeida e nesta UC vamos começar por analisar o modo como as organizações têm sido estudadas. Isto obriga-nos necessariamente a perguntar o que é que é uma organização e no fundo o que é que distingue a organização de outras estruturas ou obrigados sociais. Vamos perceber como é que historicamente têm vindo a evoluir o estudo das organizações e onde é que tem sido colocado o foco, se tem sido colocado na tarefa, nos processos psicológicos, na articulação com o contexto e depois vamos seguir analisando e vamos ver como é que as organizações se estruturam, ou seja, no fundo que sistemas existem dentro das organizações e em função também do seu peso na própria estrutura vamos perceber que tipo de organizações existem e porque é que, por exemplo, uma universidade tem uma estrutura diferente de um banco. E esta questão é também importante para compreendermos o poder e o exercício do poder nas organizações, ou seja, onde é que ele está, se existe apenas no topo da hierarquia, se também está fora das organizações, que tipos de poder existem e como é que ele pode ser exercido. E depois vamos também abordar o conceito de cultura organizacional aqui como um pano de fundo nas organizações, ou seja, o conjunto de ideias, normas, valores partilhados pelos trabalhadores de determinada organização e vamos tentar perceber como é que conseguimos identificar diferentes tipos de cultura, em alguns casos até com pistas bastante simples, como por exemplo o tipo de vestuário, que por exemplo vai ser diferente para um consultor ou para alguém que trabalhe numa empresa de IT. O meu nome é Inês Souza e vamos ainda abordar nesta UC a origem da Psicologia do Trabalho e os seus principais conceitos teóricos, portanto conceitos como trabalho, função, tarefa ou atividade e estes princípios teóricos são fundamentais para a análise do trabalho que inclui, por exemplo, a análise de funções, a análise de competências e a análise da atividade. Este processo de análise do trabalho é muito valorizado pelas organizações porque permite responder às transformações que ocorrem na envolvente organizacional, mudanças tecnológicas, mudanças demográficas, mudanças sociais. Assim, analisando as organizações e o trabalho nelas desempenhado, nós podemos preparar as organizações para enfrentar os desafios que se vão avizinhando.